Olá, amadinhas e meninas, também que acompanha aqui o canal, mais um vídeo de receitinha pra você. Bom, manas, foquem nesse antes, meu amor, que não está nada gatinho, né? Mas bora lá dar um jeito. Pra lavar, eu vou utilizar esse SOS Salon Opus Tratamento, tá? Ele promete aí fortalecimento e crescimento capilar. Ele é um biomassa de café, pantenol e óleo de rícino para todos os tipos de cabelo. Pra essa misturinha, coloquei aí dois dedos de leite, tá? Duas colherzinhas de chá de maisena e essa máscara de coco bom, que eu vou estar utilizando no meu cabelo, tá? Coloquei a quantidade aí que é necessária pro meu cabelo. Depois disso, vou misturar ele bem, tá? Misturo bastante, meninas. E depois de misturar super, lavo o cabelo com shampoo, tiro todo o excesso de água, tá bom? E vou aí com essa misturinha. Bora lá, minha mana, porque a gente não sabe, né? Que bicho vai dar, mas a gente cruza os dedos que espera que dá certo. Como eu fui passando no meu cabelo, eu senti a sensação de, op, será que esse negócio aqui vai dar certo? Vai funcionar mesmo? E eu continuei com o pé atrás. Passei no cabelo todo. Ficou uma sensação assim meio melequenta. Mas eu fui confiante. Passei no cabelo todo. Coloquei o papel filme, que é sempre bom aquecer. Pode ser uma touquinha, um saco plástico, o que tiver na frente. Mas coloca. E aguardo aí 20 minutinhos. Vou olhando ali pra agenda o que eu tenho pra fazer. Vou respondendo comentários lá no YouTube. Respondendo coisas lá no Instagram. Postando stories também. Me segue lá, tá mulher? Tá aparecendo aí na tela. Beleza? E é isso. Atualizo vocês por lá. Que vocês amam. Que vocês já vão saber que eu tô aprontando, né? Aqui pro YouTube. Depois disso, tiro tudo, tá? E condiciono com a mesma linha de shampoo que eu utilizei. De embarazo todo o cabelo. E vou fazer aí uma escova nele. Super rápida. Mano, o resultado é muito bom. O cabelo fica muito, muito macio. Gente, eu não pensava que ia ter tanto resultado assim. Mas a Amaizena realmente age super no cabelo. Então, dá sim pra ter aquele efeito. Você age assim na lavagem, sabe? No tratamento do dia da semana com essa misturinha. Estou amando essas misturinhas. Tô vendo que vocês também estão gostando super dos vídeos. Então, continue compartilhando. Deixando like, tá? E comentando bastante. Eu também estou amando gravar pra vocês, né? Meus cuidadinhos aí com os cabelos, tá? Escova aí como vocês estão vendo. E logo o resultado começa. Que é o cabelo bem macio. Bem sedoso. Fica bem soltinho. Depois de escovar todo o cabelo aí, ó. Eu vou finalizar com a chapinha. Só pra dar uma alinhadinha mesmo. Porque o cabelo já tá top aí, ó. Como é final de semana. Caso o Alvo queira ir, né? A gente já tá o quê? Com o cabelo do jeito. Aí eu vou passar chapinha pra vocês verem. Depois de como que ele vai ficar. E, mano, super amei. Passa duas vezes aí. Já tá no ponto. Porque não precisa também se aprecar o cabelo, né, mulher? Bem rapidinho, hein? Bom, manas. Cabelos devidamente finalizados. Vamos aplicar um pouco de reparador, né? Porque reparador nunca é demais. Principalmente em cabelo loiro. Cabelo que tende a ressecar. E vocês podem ver aí o brilho que ficou, né? Ficou super macio e cheiroso. Então, esse efeito selagem caseiro, mana, vale super a pena, tá? O resultado é bem bom. Espero que tenham gostado. Um beijinho, tchau, tchau. E, mulher, não esquece de me seguir lá no Instagram, tá?